Mais de 9 milhões de estudantes de escolas públicas estão sendo avaliados para diagnóstico precoce de ranceníase e verminoses. Agentes do programa Saúde da Família vão visitar as regiões de maior incidência da doença em busca de sinais e sintomas. Uma dessas ações foi em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. A ranceníase é uma doença infecciosa que atinge a pele e os nervos. O tempo entre o contágio e o aparecimento dos sintomas varia de 2 a 5 anos. Os sinais mais frequentes são manchas nas áreas da pele com a diminuição de sensibilidade em qualquer parte do corpo, principalmente nas extremidades das mãos e dos pés. A ranceníase é transmitida pelo contato. A doença tem cura, mas pode causar incapacidades físicas se o diagnóstico for tardio. Estudantes de escolas públicas com idade entre 5 e 14 anos estão sendo avaliados para diagnosticar a ranceníase. Aqui em Brasília, mais de 4 mil crianças de escolas públicas foram avaliadas. Esse exame é um exame de triagem. A partir daqui, uma triagem positiva com uma suspeita de ranceníase, essa criança será atendida nos hospitais que serão referenciados. Os casos suspeitos serão encaminhados à rede básica de saúde para confirmação e início imediato do tratamento, que é de graça e pode durar um ano. Os remédios devem ser tomados todos os dias em casa e uma vez por mês no serviço de saúde. Onde tem uma criança com ranceníase, certamente tem alguém intradomiciliar, uma pessoa que tem um contato mais prolongado com essa criança, que tem uma forma de que transmite a doença. Então, na verdade, não é só a criança, é a criança e a família. No momento em que você faz um diagnóstico na criança, você vai investigar toda a família e a gente tem que interromper exatamente esse ciclo de transmissão e que está perdurando. A campanha é inédita e está sendo feita para combater também a verminose e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. São duas doenças chamadas doenças negligenciadas ou doenças que têm associação com a pobreza, porque são causadoras e mantenedoras da pobreza. Então, é uma maneira do setor saúde colaborar com a qualidade de vida da população vivendo nessas áreas.